Fala Marinho, quem fala aqui é a Vitor Belforia e o assunto de hoje é um assunto muito importante, é sobre o Caim Velázquez. Bom, vocês sabem da história da minha irmã, ela desapareceu, minha mãe tá aí lutando contra todos os desaparecidos. A gente sabe que a indústria do sexo, do tráfico, do tráfico humano é enorme, é gigante, é uma coisa muito, 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 muito lucrativa para esses bandidos criminosos. Infelizmente as leis estão sempre ao favor deles. Eu me lembro como se fosse ontem, minha mãe, meu pai, lá na DAS, na delegacia e todo mundo, todos os direitos humanos, juntos com os desumanos, os bandidos, os criminosos, aqueles que assolam a nossa sociedade. Infelizmente a lei protege eles, não a gente, as vítimas. O Caim Velázquez, infelizmente, ele cometeu um erro de poder tomar a vingança da maneira errada. A maneira correta era ele pegar esse vagabundo, esse criminoso, esse bandido, com as próprias mãos em matá-lo. Um homem que abusa a sua filha, uma criança, cem vezes, mais de cem vezes, e consegue responder em liberdade. Que lei é essa? Você que é juiz, advogado, como é que você pode, da liberdade, julgar um cara em liberdade, um cara que abusa de uma criança de oito anos de idade, mais de cem vezes. Isso é um absurdo, precisamos nos unir e clamar. Não só free Caim, não só liberte o Caim, liberte a sociedade, proteja as nossas crianças, porque isso é um absurdo. Eu acho que não precisamos ter pena de morte para esses caras. Precisamos sim de ter morte sem pena. Um cara que abusa de uma criança, quando uma criança nova, com oito anos de idade, as coisas que eu já vi, vocês não fazem ideia. As coisas que a minha mãe lá, na delegacia lá, ela vê ajudando essas crianças que passam por isso, por o abuso sexual. Até onde a gente vai ficar calado? Até onde a gente vai aceitar que isso, até que você, alguém que você, perto de você, sofra o mesmo problema? Está na hora de gritarmos juntos. Acabar com essa vagabundagem na política, na justiça, precisamos sim de homens compromissados em proteger os seres humanos e não proteger os vagabundos. Está aqui a minha mensagem. Caim, que Deus o abençoe e pedimos que o senhor possa trazer paz nesse momento e que possa trazer justiça. Que sua família está sob as nossas orações. Que Deus abençoe, irmão. Tenho certeza que todos nós vamos lutar para que você possa sair dessa cadeia. Eu sei que você cometeu algo que acho que não dá para te julgar o que você fez, mas esperava que você pudesse botar suas mãos nesse cara e literalmente estrangulá-lo. Porque um cara desse não merece respirar o oxigênio da vida, porque pegar uma criancinha e molestar, isso não é aceitável. Aqui fica a minha indignação que você possa lutar pelo mesmo objetivo, proteger os nossos filhos, proteger a nossa sociedade.